Boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, estou aqui no canto do forte, praia grande e vim fazer um videozinho aqui na praia, vou mostrar pra vocês lugar gostoso Calma, quase ninguém na praia, tem uns e outros praticando esporte Muito, muito, muito bacana Pois é gente, isso aqui é praia grande Aqui é a escolinha, vou ter aqui, na escolinha do surfista aqui Muito bacana, ficou lindo a escolinha Faz nem oito meses que foi inaugurada Ficou muito bacana mesmo Top Tá vendo? Muito, muito, muito bacana Você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo Vem passear aqui e conhecer praia grande Você vai gostar Tem de tudo gente Tudo que você imagina Tá vendo? Olha que bacana Vou tentar ir por aqui até o canto do forte Eu não, eu tô no canto do forte Pessoal, tô montando as barracas agora Tá vendo que bacana? Aqui dali na frente, gente, é um pouquinho da Mata Atlântica Tentar dar um zoom, tá vendo? Ó, isso é Mata Atlântica Que bacana, tá vendo? Lá em cima Acho que dá pra até ver um pouco Vou dar um zoom Aqui, ó, ficou forte Uma hora dessa eu vou subir de cá Aí paga uma taxa de 5 reais Se não me engano E sobe Gente, repito Se você vai entrar de férias Não quer viajar, não quer ir pra longe Quer ficar Passar uma férias gostosa Calma, um pessoalzinho bacana Gente, aqui é show de bola Praia é grande Vem que você não vai se arrepender Não é porque eu sou morador daqui, claro Mas é realmente, gente É um lugar bacana mesmo Praia boa, gostosa, limpa Ó Ó Vendo Ali vai ser um quiosque É delícia, gente Tá gostando, não tá nem falando nada Só Ficar só Desfrutando disso aqui Muito, muito gostoso Gente, vem pra cá Falo Realmente Você não vai se arrepender Vem com a família Vem ficar um final de semana Vem, ó As barraquinhas As barraquinhas legais Vem tomar Sua cerveja Comer seu camarão A barraca da Regina Da Regiane Acho que é isso mesmo Regiane Estou longe da barraca aí Ah, e ali tem uma academia Que o pessoalzinho que frequenta lá Eu também conheço todo mundo Olha que lindo Eu vou ter água Gente Gente, aqui é uma praia Muito Praia grande Tem várias praias Mas aqui estou no canto do forte Depois Com o tempo Eu vou mostrar uma por uma Que tem muita coisa Eu estou começando agora E aí, rapá E aí, bom dia Bom dia Legal Olha que bacana Gente Está gostosa Está gostoso o dia hoje Eu gosto de sol Mas nem tanto assim Hoje está Show de bola Calma Matar flat Como o surfista fala Flat Poucas ondas Mas lindo 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 Olha que bacana Gente Praia grande é o seguinte É um lugar simples Gostoso De se viver Gente Pessoal bacana Mas também Se você quer luxo Tem Prédio luxuoso Tem Vou mostrar um prédio Tem vários Mas eu vou dar um zoom aqui Muito bacana Ó Ó Ó Tem vários Tem vários Gente Olha que delícia Olha que divino Ó Ó Ó Ó Olha que Gostoso Que maravilha Aqui eu tenho Minha fortaleza Fortaleza Brasil Requi Gente Fortaleza de Itaipu Pois é gente Eu vou caminhando aqui Eu tava filmando Pra esse videozinho Mostrar que calma Um lugar calmo 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 Ó Olha que gostoso Que delícia Gente Isso é tanto do forte Logo Que delícia Olha que gostoso Isso é tanto do forte missions Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Muito gostoso Gente Já vou avisando de novo Se gostaram do vídeo Deixem um like Só isso Não vou pedir mais nada Só isso já me ajuda pra caramba Só em estar aqui já estou feliz Já apaga tudo Olha que delícia Vou ver se eu posto esse vídeo aqui hoje Terça-feira bacana Calma Pessoal Com os caiaques lá na frente Tentar dar um zoom E aí meu jovem Beleza Abraço Gente Vou finalizando o vídeo Um beijão pra todo mundo Se gostaram do vídeo Deixa um like E aqui estou na praia grande Você em qualquer lugar do Brasil Ou do mundo Está afim de tirar uns dias de férias Vem pra cá Você não vai se arrepender Tudo pessoal bacana Simples Mas muito bacana Praia limpa Boa Água quente Você não vai se arrepender mesmo Beijão pra todo mundo Fui Estou aqui Estou aqui